Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser um tema de cuidados da alimentação. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão vocês não vão conseguir me escutar. Bom, é o seguinte, eu tive muitas experiências nesses anos todos, quando eu entrei na faculdade, que eu sou extremamente correta quando eu estava com aquela doença na gravação, enquanto eu estou de azul, né, para quem é novo no canal, eu era extremamente correta. Hoje, eu agradeço por eu ter sido assim esses anos todos, porque eu só consegui obter êxito na saúde, na saúde do corpo, tá? Porque eu lembro que na faculdade eu era a única menina que geralmente eu levava salada de fruta, comia fruta no recreio e, como eu ouvia comentado, as pessoas não levavam a sério, né? Consumiam lanches mais calóricos, fast food, essas coisas. E eu sempre levei a sério, porque na minha família eu tive problemas em relação a isso. Uma empregada teve AVC, um parente meu da família teve infarto por ter tomado duas garrafas de Coca-Cola, tomava, tomava, assim, por dia. E Deus, ele me escolheu para realmente eu ajudar as pessoas, não forçadamente, porque, como eu ouvia falado, a gente não funciona, nosso cérebro, nossa mente, não funciona forçadamente quando a gente está seguindo alguma coisa que nosso organismo ainda não se adaptou, tá? Mas eu vou passar algumas dicas que eu fazia e que eu falava também para a família fazer, né? Pessoas que estão fazendo dieta, pessoas que gostam de consumir pão francês, O pão francês, ele é um alto índice glicêmico, ele tem uma absorção muito rápida no nosso organismo, por isso a gente sente fome com mais intensidade e ele tem uma curta saciedade. Porém, como as pessoas não curtem consumir pão integral, então o que eu adoto no pão francês? Retira o miolo e consome o pão francês inteiro. Ou você corta metade do pão francês e come junto com o miolo, porque você está diminuindo calorias na sua dieta, tá? Então essa é uma das dicas que eu falava e realmente isso tem resultado, tá? Outra coisa, nesse mês de fevereiro, tanto de janeiro quanto de fevereiro, no calor, pessoas que têm diabetes, né? Eu lembro que eu vivia falando isso aqui em casa com a minha avó, não se deve consumir com massa esses sorvetes, com massa que contém aí gorduras. Eu sugiro para a pessoa que não tem dinheiro para comprar sorvete, essas coisas, ou picolé, bater no liquidificador fruta e você fazer um sorvete gelado de fruta. Olha só que legal! É natural, contém o açúcar próprio da fruta, não tem químico, não tem essas coisas químicas, e não tem a gordura em si, né? Então eu também recomendo para quem tem diabetes, certo? Outra coisa também, gente, que eu também sugiro, tá? Pessoa que está querendo emagrecer tem um chá chamado chá de hibisco. O chá de hibisco, ele ajuda a eliminar toxinas, ele ajuda a eliminar as gorduras que nós ingerimos dos alimentos que são depositados dentro do nosso organismo. Porém, ele não se deve tomar de noite, porque de noite causa insônia. Então se deve tomar de manhã, à tarde, após o almoço, pode ser de 3 a 4 xícaras, o que for melhor para você. Porém, não se deve tomar em excesso, tá? Por quê? Porque como ele é um antioxidante, elimina toxinas, gorduras, concorda que ele vai retirar os nutrientes específicos do seu corpo que você está ingerindo em relação à alimentação que você está consumindo, correto? E ele também diminui a pressão arterial, tá? Então para quem tem pressão baixa, eu tenho pressão baixa, por exemplo. Deve se tomar com cautela, tá? Outras propriedades também dele é que ele tem retenção de líquidos, inchaço. Então é legal uma pessoa, por exemplo, quando está no período menstrual da mulher, que estava inchada, a gente se sente um balão, uma bexiga. Também é bem legal também tomar, porque eu lembro que eu fazia isso e eu tinha resultado, tá? Ele também reduz doenças cardiovasculares, ele reduz câncer. É, ele reduz as chances de aparecimento de câncer, tá? E também proporciona uma sensação de calma, relaxamento e também controla a ansiedade, tá? Para quem não sabe, o chá de hibisco, ele também faz essa ação. Antivactericida, anti-inflamatório. E fortalece o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do nosso próprio organismo, certo? Beleza. Então o chá de hibisco, é isso aí. Para quem quer tomar chá de hibisco, essas são as recomendações mais simples que eu indicaria, tá? E a água, vamos falar da água, água essencial, tá? Para você ter um resultado legal, a água é essencial porque a água, ela lubrifica todos os alimentos que você está consumindo, ingerindo no seu organismo. E se você toma pouca quantidade de água, provoca pedra no rim. Exatamente. Os alimentos que são, que acontece a digestão no estômago, vai para o fígado e são absorvidos, às vezes ocorre que o alimento vai para o rim, onde é filtrado todos os alimentos, e fica o depositar um excesso de algum alimento que você consumiu. E provoca a pedra no rim, tá? Então, no meu caso, eu vi o resultado do exame e eu sofro de pedra calcinal. Então o que eu faço? Eu consumo iogurte com banana, porque a banana contém potássio e ela ameniza o cálcio, tá? Você pode aí fazer uma adaptação para o seu organismo, para você evitar isso, certo? E, assim, é claro, banana prata, né? Porque a banana prata, ela não contém açúcar. A banana nanica e a banana maçã, ela contém muito açúcar, tá? Então, isso é uma coisa que realmente eu fazia. Outra coisa também que eu fazia, bater no liquidificador, é cerveja com abacaxi. Gente, ajuda muito para quem apresenta pedra no rim, tá? Eu tenho essa disfunção no meu organismo. Então, ajudou muito, muito. Só que sem álcool. Sem álcool para fazer efeito. O que mais? Assim, gente, eu quero falar uma coisa. Uma coisa muito interessante, tá? Muita gente pergunta. Sobre tapioca e pão integral. Por que a tapioca, ela é recomendável em termos de caloria do que o pão integral? Por que a tapioca, se você... Eu vou explicar aqui, tá? Uma colher de sopa de goma, tá? No preparo, apresenta 32,5 calorias. Três colheres vai apresentar 97,5 calorias. E no caso do pão integral, uma fatia média é 68 calorias. Se você consumir duas, dá 136 calorias. Entendeu a diferença, a proporção? O pão integral, ele contém fibra, contém os nutrientes. Mas ele vem de farinha. E a tapioca, ela vem da mandioca, da goma, da mandioca. Então, essa é a diferença. Por isso que muita gente adota, muita gente gosta de consumir tapioca em termos de caloria, tá? Essa é a diferença, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi umas experiências que eu tive. E pra poder ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, né? Pra eu ser muito sucinta, ser muito direta, tá? Em relação a essas medidas. É isso. Beijão pra vocês. Fique com Deus. E cuidem aí da saúde, da alimentação de vocês, pra vocês evitarem problemas futuros aí, de doenças, de doenças que às vezes, né? Às vezes pode ser tarde demais, né? Então, a gente precisa se conscientizar. Não é praticamente ser radical, comer pouco ou comer muito. É comer em equilíbrio. Que daí você tem uma longevidade na sua vida. Certo? Então, é isso aí. Então, tchau, gente. Se eu tiver mais conhecimento de experiências que eu tive, eu compartilho com vocês. Tá certo? Tchau!